Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer coelhinhos para decoração, tá? Uma gracinha, gente. O coelhinho dá para você colocar em Irlanda, dá para você colocar em artesanato, dá para você fazer para as crianças brincarem, para decorar quarto das crianças, para montar cesta e vender. Uma gracinha, gente. Fica comigo até o final do vídeo que você vai conferir essa fofurice, tá bom? Bora lá! Bom, meus amores, para a gente fazer os nossos coelhinhos decorativos, é só a gente cortar duas vezes o molde, frente e verso. Você coloca o molde aqui, copia um, vira e copia o outro, porque na hora de costurar ele vai ficar igualzinho, não vai dar diferença. É chamado molde espelho, tá? Depois você vem, copia a silhueta, metade dela, que vai aqui servir de bolsinha para a gente colocar as flores aqui dentro. Esse coelhinho é um coelhinho muito utilitário. É uma peça que serve para várias coisas. Serve para você colocar no quarto da criança, dá para a criança brincar, serve para você enquadrar, colocar em quadro, dá para você colocar em guirlanda, dá para você montar cestas. Na época da Páscoa também é muito útil. Então, assim, é uma peça que dá para fazer várias coisas. O primeiro passo agora é a gente juntar as duas partes, tá? Costurar as três partes, né? E depois a gente vai encher de fibra. Eu vou fazer isso para adiantar o vídeo, daqui a pouco eu volto. Agora que o nosso coelhinho está costuradinho, ó, eu já comecei a encher ele de feltro, de fibra. Deixei o buraquinho aqui, ó. Aí a gente vai enfiando aos pouquinhos, porque a orelhinha aqui é estreita. Então, com muita delicadeza, a gente vai terminar de encher. Depois é só fechar essa última parte aqui, ok? Estou usando essa fibra aqui. Essa é a fina, tem da grossa e da fina. Tanto faz a que você escolher, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.